E aí E aí Agora vai funcionar Acho que agora vai funcionar o bagui Vamos fora Deixa eu ver quem que é o piloto aqui Motor, 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 motor Motor, motor, motor Não, meu Deus, muito bem A questão do TotoCode Não precisa loprar muito do TotoCode também não Não, bicho, do jeito que tá aí Toda hora que eu estiver tocando a pista Eu vou cortar o motor Calma Pô, meu amigo, você vai virando, pô É sério, pô Concentra, menino O colorado tá tipo o meu, pô Mas ele tá com um stick baixo Aí Mano, é ele mesmo, é ele na pista mesmo E aí É, menino Vai morrer E aí E aí E aí Faz parte E aí Galera E aí 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 Não vai, filha! Vai, vai, cameraman! Vai atrás, vai! Vai embora! Vai atrás! Vai! Vai, vai embora! Tô contigo, hein, Vini! Então vai! Vem! Tá com bola, garoto! Que beleza! Opa, bom demais! O seu cameraman profissional, Vini! Olha o João aí pra ver se eu errei! Tô contigo, Vini! Mas tá devagar! Mas beleza, não, só filé tá! Vai custar no centro da tela, meu amigo! Vem, vem! Ih, tá ótimo! É isso aí, Vini! Vem, calma! Vem, liso! Não fica preocupando, ele vem liso! Abaixa logo ele aí, vem! Tá tranquilo! É exatamente isso, Vini! Quase mesmo! Tem umas pedras ali, tá, cara? Cuidado! Tortou, né? Olha aí, olha aí, deixa ali! Não quer filmar o meu posto não, né? Amor!